Fala minha tropa, galera todo mundo tá pensando que eu fui hackeado aí, eu não fui hackeado não porque eu apaguei os vídeos mesmo, eu parei mesmo galera, viver minha vida normal aí, sossegado daquele jeito e a equipe que eu tô são os melhores do mundo, tudo gente boa, faz parte da minha família mas essa foi uma decisão minha mesmo de parar, e as marcas que eu tô aí, eu vou concluir os trabalhos que eu fechei, eu vou trabalhar, concluir os trabalhos que eu fechei com as marcas aí mas depois disso aí, eu não vou fazer vídeo mais não, tá ligado né, é nóis, daquele jeito mas pode deixar só o ouro, e receba, graças a Deus pai, valeu galera, é nóis, sempre, receba nunca se esqueça do receba, sim caraca, graças a Deus pai, nome do pai, do filho, amém valeu minha tropa, tá ligado, nós somos brasileiros fala minha tropa, galera, todo mundo tá pensando que eu fui hackeado aí, eu não fui hackeado não porque eu apaguei os vídeos mesmo, eu parei mesmo galera eu falo é verdade nem vou fazer eu realmente eu insisti